Olha minha irmã, minha filha pessoal, não sei se deu pra vocês para ela. Cheguei em casa, vou lá fazendo uma escalda gelada, né? Tomara que essa esteja, né? Você vai fazer uma escalda gelada ou vai fazer de uma vez? Fazer de uma vez. Então... Você tem que puxar a nossa cabeça. Pessoal, e pra isso vocês vão precisar de leite, a marca de preferência que vocês gostarem, e o descal. Aqui no caso tem pouco, mas dá pra usar. ... ... ... Eu tô muito forte. Por que eu tô achando que eu vou usar? Por que eu tô achando que eu vou usar? Por que eu tô achando que eu vou usar? Precisa de recolher, não? Uhum. Primeiro o meio. Tá cheio, tá? Aí. Deixa eu virar, deixa eu virar, deixa eu virar. Tá bom? Uhum. Deixa um pouco. Aqui, ó. Pela colherzinha. Nescau, nescau. Leite, nescau. Três colheres. Eu coloco... É tão bem que você tá vazio, peraí. Eu coloco... Três colheres. Vou baixar mais a mão pra não cair fora do copo. Prontinho. Eu coloco três colheres, pessoal. Neste bom. Mas vocês querem colocar menos ou mais. Ver se vocês também tentam fazer. Parece um todinho. Pode andar assim de cor. É tipo um todinho. Mas é nesse caso gelado. Você não fruta, não. Você não estampa ele. Cadê o pé? Pega, né? Pega. Vamos lá, pessoal. Agora, onde que eu vou pegar vocês, né? Aqui é o meu estúdio. Acho que deu. Tá um goiano, né? A gente tá um goiano. Que eu acho mais fácil de decorar. Ai! A moça mandou dois. Não, não. Um só. E é isso, pessoal. A parte dois. Né? Maravilhoso. Vamos ver. Vamos contar se houseks. Caso eu volte a aqui para a ter. E, pessoal, se você não quiser fazer. É super rico. Vamos ver se eu consigo fazer um canal de receitas Você viu o seu metabolismo? Voce que o seu objetivo vai saber lá. Conheça os meus sentimentos por você. Sabe que eu nunca deixei de amá-la Agora eu sou o homem Tenho um trabalho do qual eu sinto muito orgulho E quero que comece a pensar nessa possibilidade A morte do seu marido acontecerá Foi isso a parte 2, pessoal E tchauzinho Só não sei se vai dar certo aquele Dois canal, né Tchau